Mãos e pouquinho, te pego na sua casa, já tô indo se arrumar Nós dois suados na cama, conversando sobre a vida Sem falar de amor, vejo no rosto na despedida Agimos com a maior frisa do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos, outros convidam Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos, outros convidam Mas o meu coração entrou sem ser chamado Vem com as comandantes Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma onze e pouquinho Te pego na sua casa, já tô indo se arrumar Nós dois suados na cama, conversando sobre a vida Sem falar de amor, vejo no rosto na despedida Agimos com o rosto na despedida Agimos com a maior frisa do mundo Agimos com o rosto na despedida Agimos com o rosto na despedida Agimos com o rosto na despedida Agimos com o rosto na despedida